Em um mundo onde o sucesso é medido pelo brilho do ouro, existia um jovem cujo verdadeiro valor não era reconhecido pelos próprios pais. Rejeitado pelos pais, ele encontrou em sua tia um porto seguro, uma luz de esperança em meio à escuridão da rejeição. E foi com essa luz de apoio que ele decidiu forjar seu próprio caminho. Contra todas as adversidades, ele encontrou o caminho para o sucesso. E agora, após anos de desprezo, seus pais retornam. Buscando seu perdão. Ei, pessoal. Usando um perfil temporário porque não quero sobrecarregar minha conta principal. Então, eu tenho 27 anos, e comecei meu próprio negócio com a ajuda de alguns colegas da faculdade há um ano. Estamos indo muito bem financeiramente e atualmente somos muito lucrativos. Há alguns dias atrás, meus pais afastados, ambos com 54 anos, que não falavam comigo desde a formatura, finalmente entraram em contato comigo para perguntar se eu estaria disposto a deixá-los participar como sócios, pois queriam investir no meu negócio. Mas eu disse não. Não discuti com meus amigos, pois todos conheciam minha terrível relação com meus pais, e não queria que eles se envolvessem no meu negócio a qualquer custo. Meus pais sempre me negligenciaram e zombaram de mim quando criança, o que era realmente estranho porque eu era o tipo de filho do qual a maioria dos pais se orgulharia. Eles são bem de vida. Meu pai é cirurgião dentista e minha mãe é diretora financeira de uma empresa. Cresci em um ambiente de alto desempenho e naturalmente tinha muitas ambições, desde muito jovem. Mas não sei porquê, meus pais nunca foram muito solidários comigo e costumavam zombar de mim por ser muito nerd. Eles eram ricos, mas mal contribuíam com minhas necessidades básicas puramente por despeito. Eu não tinha ideia do porquê deles me odiarem tanto, até perceber que indiretamente me culpavam por não ser capaz de alcançar o tipo de sucesso que esperavam. Eles eram bem-sucedidos, mas não eram famosos como esperavam ser. Descobri isso desabafando com minha tia, irmã mais nova do meu pai, agora com 46 anos. A única pessoa que me entendia quando eu tinha 16 anos, e ela me contou a verdade por trás do comportamento irracional e indiferença por mim dos meus pais, já que achava que eu já tinha idade suficiente para saber. Eles me culpavam porque tiveram que gastar tempo e dinheiro me criando, e acreditavam que se tivessem investido a mesma quantidade de tempo, dinheiro, e esforço em seus empregos em vez de em mim, estariam em uma posição muito melhor em suas respectivas profissões. Eles me tiveram por pressão de suas famílias e nem queriam ter um filho. Mas agora que estavam presos comigo, tinham que lidar comigo de alguma forma. E a escolha deles para lidar comigo era me intimidar e me fazer sentir constantemente mal. Eu diria que fui privado de muitas coisas quando criança porque, embora tudo fosse pago, nunca tive ajuda de meus pais, nem com coisas pequenas como talvez deveres de casa ou projetos, e definitivamente não com coisas maiores como brigas na escola. Se eu pedisse algo que não fosse absolutamente necessário, eles simplesmente rejeitavam. Ou pior, zombavam de mim. Eles zombavam da minha aparência, o que era fácil, já que eu era bastante magro e tinha uma aparência nerd. E se não fosse isso, eles zombavam da minha afinidade por computadores e me diziam que eu cresceria para ser um cara de TI e mais nada. Então, investir em mim era um desperdício de dinheiro. Eu fui seriamente negligenciado emocionalmente. E além disso, esses eram os tipos de insultos com os quais eu estava acostumado desde pequeno. Na época, eu não via nada de errado com isso, e em vez disso, costumava acreditar que devia haver algo de errado comigo, por isso meus pais não me amavam como os outros pais amam seus filhos. Era bastante perturbador, mas para mim era normal. Na minha adolescência, comecei a me rebelar um pouco contra isso. Meu pai rapidamente reprimiu isso e ameaçou me jogar nas ruas se eu não me comportasse. Então, em vez disso, eu recorria a falar sobre eles com minha tia, que me perguntava mil vezes se eu queria que ela os denunciasse. Mas eu continuava dizendo não porque tinha medo do que aconteceria em seguida. Minha tia não seria capaz de me adotar e eu não queria ser um fardo para ninguém. Então, escolhi sofrer na casa dos meus pais, e sempre que as coisas ficavam difíceis, eu falava com minha tia e me sentia melhor. Então, quando descobri o motivo do comportamento dos meus pais, decidi que iria desaparecer de suas vidas depois de terminar a faculdade, já que eles não me queriam. Eles me mandaram para a escola pública, desculpe se pareço arrogante, mas acho que foi um desperdício do meu potencial. De qualquer forma, isso deveria ter sido o suficiente para eu saber que eles não se importavam com a minha educação ou comigo em geral. Mas ainda tinha algumas expectativas deles, que todas foram por água abaixo quando eles me disseram que depois que o ensino médio terminasse e eu completasse 18 anos, não teria mais lugar na casa deles até eu me tornar algo. E além disso, eles não pagariam minha mensalidade da faculdade também. Finalmente, perdi a paciência e disse a eles que não podiam fazer isso comigo porque eu sabia que tinha um futuro brilhante. Fui um ótimo aluno toda a minha vida, e se eles me expulsassem nesta fase da minha vida, justo antes de eu começar a faculdade, estariam arriscando o meu futuro. Eles foram inflexíveis e me disseram, você nem mesmo tem um futuro muito promissor que possamos comprometer. Então pare de pensar tão alto sobre si mesmo. Depois, eles me disseram que eu não deveria alimentar esperanças por um futuro brilhante, porque meus professores e amigos todos me fizeram acreditar erroneamente que eu era um gênio, e que o cara medíocre de ter e que conserta computadores para leigos em escritórios corporativos, é provavelmente a posição mais alta que eu poderia alcançar. Honestamente, foi uma coisa bastante ridícula de se dizer, porque mesmo esses supostos caras medíocres simples são bastante versados à sua maneira e igualmente merecedores de respeito. Mas meus pais ignorantes e repugnantes nunca entenderiam isso. Eu tentei argumentar para que eles pagassem minha mensalidade, eu me preocuparia com minha acomodação depois, mas eles não cederam. Então eu fugi de casa algumas semanas antes do meu 18º aniversário e apareci na casa da minha tia. Eu me inscrevi em muitas faculdades com bolsas de estudo enquanto minha tia continuava tentando persuadir meus pais, mas sem sucesso. Finalmente, decidimos que eu frequentaria a faculdade onde tivesse a maior porcentagem da minha mensalidade isenta. Por sorte, fui aceito em uma faculdade com uma bolsa de estudos de 80% e também tinha um programa decente de ciência da computação. Então eu fiquei satisfeito com isso, e minha tia decidiu pagar o que fosse necessário. Ela trabalhava com vendas e não ganhava tanto quanto meus pais naquela época. Ela era classe média, mas ainda concordou e ajudou que minha mensalidade fosse bem baixa, já que eu era bolsista. Eu só voltaria para casa se fosse absolutamente necessário, e caso contrário, ficaria no meu alojamento porque minha tia costumava viajar a trabalho. Então foi assim que eu planejei passar pela faculdade. E minha vida melhorou. Uma vez fora da casa dos meus pais, eu não estava mais preocupado ou ansioso o tempo todo, então me senti muito mais feliz e consegui fazer amigos muito mais facilmente do que costumava fazer. Foi assim que conheci meus amigos e parceiros de negócios atuais que concordaram em montar nossa própria empresa de tecnologia. E estamos nos saindo relativamente bem agora. Eu pensava que meus pais não se importariam com o que eu estava fazendo, já que nunca se importaram quando eu estava na escola. Mas quando souberam que eu estava me formando na faculdade e era o melhor aluno, decidiram comparecer à cerimônia, mas não puderam entrar porque eu não comprei ingressos para eles e nem os convidei, pois não estávamos nos falando. Nos encontramos depois que a cerimônia terminou e fiquei muito chocado ao vê-los em pé com minha tia, que parecia tão irritada quanto eu, pois provavelmente teve que lidar com eles após a cerimônia de formatura. Eu tinha planos de sair para beber com meus amigos, mas, em vez disso, passei as próximas duas horas no quarto de hotel dos meus pais brigando e discutindo com eles. Eles estavam irritados por não terem sido convidados para a formatura, mas minha tia foi convidada, e eles queriam uma explicação. O que foi engraçado porque, embora eles não me deixassem morar com eles, me expulsaram para as ruas aos 18 anos e então me disseram que não pagariam minha mensalidade mesmo quando podiam. Isso somado a todo o maltratamento e problemas emocionais que me causaram durante minha infância e até a idade adulta. Eu não achava que eles mereciam uma explicação, mas não queria que eles fizessem um escândalo do lado de fora do campus da minha faculdade. Então os acompanhei até o hotel antes de perder a paciência com eles. Eu disse a eles que não queria mais vê-los, e se tentassem entrar em contato comigo, eu me certificaria de obter uma ordem de proteção ou algo assim contra eles, e então saí do hotel para encontrar meus amigos. Eu não ia deixar que estragassem um dia feliz para mim, e depois disso não falei mais com eles. Ouvi da minha tia mais tarde que eles estavam decepcionados e zangados, mas tinham ido embora e estavam discutindo a ideia de me deserdar, o que não fazia diferença porque eu também não esperava que deixassem nada para mim. Então foi isso. Já se passaram quase sete anos desde que isso aconteceu, e não nos falamos desde então. Então, há alguns dias, eles me ligaram do nada. Eles pediram o número do meu telefone à minha tia e ela deu porque eles disseram a ela que queriam se desculpar. Ela me disse que queria me alertar sobre isso, mas tinha esquecido. E eu entendo. Ela está ocupada hoje em dia, então tudo bem. Mas eles não se desculparam por nada e foram direto para a proposta de negócios. Por que agora investir em mim é lucrativo para eles em comparação com todos esses anos atrás? Obviamente, recusei, desliguei e depois os bloqueei. Também contei aos meus amigos sobre isso, mas eles não se importaram de eu ter recusado sem consultar eles primeiro porque sabiam sobre minha história pessoal com meus pais. Eu não sabia o que mais esperar depois disso, mas no dia seguinte, eles contraatacaram me marcando e a todos os meus amigos em um post mordaz no Facebook, onde estavam falando sobre como eu não era o gênio da informática autodidata que eu me fazia ser. Que eu era apenas um filho ingrato com o dinheiro do papai que tinha conseguido criar um negócio moderadamente bem sucedido, tudo por causa dos meus pais, mas agora eu estava recusando reconhecer a ajuda que eles me deram durante todos esses anos. Fiquei chocado com o post e quase os liguei para dar uma bronca neles e discutir. Mas antes de qualquer coisa, decidi me vingar deles com algo que guardei para mim por anos. Eu tinha alguns vídeos antigos deles de quando eu era adolescente e ainda morava com eles, onde eu estava documentando cada dia da minha vida, morando com meus pais, apenas no caso de eu precisar provar em tribunal ou algo assim que eles eram péssimos pais. Eu nunca postei porque não queria mais nada com eles. E se eu postasse esses vídeos deles sendo rudes comigo, luando de mim, e agindo como se eu fosse a pior coisa que poderia ter acontecido à humanidade, então certamente haveria repercussões. E naquela época eu simplesmente não queria nenhum drama, então deixei pra lá. No entanto, esse post deles no Facebook mudou tudo e finalmente os postei. Agora, aqui está onde talvez eu tenha sido babaca. Usei meu perfil público no Instagram, escrevi uma longa legenda explicando minha história com meus pais e depois carreguei os vídeos para confrontá-los. Depois disso, liguei para minha advogada e atualizei sobre tudo o que estava acontecendo, mas ela já estava um passo à frente e havia começado o processo para entrar com uma ação por difamação contra meus pais pelo que eles fizeram. Ela estava prestes a entrar em contato com meus sócios também para perguntar se eles concordariam com essa ação judicial, já que seus nomes também foram arrastados para o post do Facebook. Já havia alguns comentários no post deles de alguns dos meus parentes e alguns amigos dos meus pais dizendo que era ótimo que eu finalmente tivesse sido exposto e que eles nunca trabalhariam conosco. Então, definitivamente, tínhamos motivos para processar. Também enviei essas capturas de tela para minha advogada para uso futuro e contei aos meus sócios sobre isso também para que estivessem por dentro. Então, uma vez que tudo isso estava feito, esperei que eles me ligassem implorando por perdão. E eles realmente ligaram alguns dias depois do número da minha tia, mas me ligaram exigindo um pedido de desculpas e dizendo que eu tinha exagerado ao postar aqueles vídeos. Há a lógica deles? Por quê? Enquanto eles postaram seu desabafo sobre mim em suas contas pessoais no Facebook, o que significava que apenas a família e algumas pessoas viriam, eu postei no meu perfil público e muito mais pessoas viriam isso já que eu tinha um número significativo de seguidores. Eles me disseram que eu precisava remover aquela postagem o mais rápido possível, pois as pessoas já começaram a enviar mensagens odiosas para eles e algumas até estavam os ameaçando. E isso poderia efetivamente acabar com as carreiras de ambos, já que não saíram bem na história. Nos vídeos que eu postei e se o empregador deles visse essas postagens, eles estariam ferrados. Eu fiquei um pouco na defensiva e disse a eles que eles mereciam isso e então desliguei. Mas eu arquivei aquelas postagens e desliguei meu telefone por um tempo. Quando finalmente voltei para o telefone depois de algumas horas, meus pais me enviaram um e-mail dizendo que estavam arrependidos por tudo o que havia acontecido no passado, mas também mencionaram que o que eu havia feito em retaliação foi terrível. Além disso, eu postei vídeos pessoais que os incluíam sem o consentimento deles, e isso também era motivo para eles me processarem. Aparentemente, eu acho que eles foram notificados com uma ação por difamação, então eles me disseram que eu precisava recuar ou então eles não hesitariam em falar sobre o quão antiético eu tinha sido, e isso certamente afetaria negativamente meu negócio. Eu discuti isso com meus sócios comerciais e eles realmente não acham que haja motivo para recuarmos da ação, porque eles acham que fizemos as coisas do jeito certo, ao contrário dos meus pais, que mentiram apenas para me fazer parecer mentiroso e tirar minha credibilidade. Eles têm um ponto, mas por algum motivo ainda me sinto culpado por continuar com isso porque eles pediram desculpas no e-mail e sei que essa ação vai ser ruim para todos nós de uma forma ou de outra por causa de toda a negatividade associada a ela. Eu não sei o que fazer agora. Estou errado por processar meus pais por difamação, mesmo que tenham me pedido desculpas? A atualização 1 Oi pessoal, então, eu decidi seguir em frente com o processo por alguns motivos. De qualquer forma, não foi só minha decisão, já que meus amigos também estavam envolvidos, e embora a publicação deles não tenha sido tão vista quanto a minha quando a postei, tenho certeza que algumas pessoas ainda viram, e isso poderia ter afetado muito o meu negócio. A intenção também era divulgar negativamente a minha personalidade e empresa para que eles pudessem se sentir bem acabando com o trabalho da minha vida. Então, acho que difamação é um jogo justo. Além disso, o pedido de desculpas deles não significa muito, já que eles pediram desculpas, apenas quando perceberam que suas próprias carreiras estavam em jogo se não o fizessem. Então, eles realmente não quiseram dizer isso. Eles apenas disseram que estavam arrependidos por obrigação. Eu peguei leve com meus pais durante toda a minha vida, quase porque tinha medo deles. Mesmo como um adulto que está quase na casa dos 30, eu me sinto com medo até mesmo de enfrentá-los, porque é assim que eu fui condicionado, eu acho. O medo está tão irrealizado que eu nem percebi que era medo até que vocês nos comentários me apontaram exatamente quantas vezes eu tive a oportunidade de contar a verdade sobre meus pais no passado, mas eu não fiz isso de propósito. Tudo porque eu tinha medo do que poderia acontecer. A questão é que agora sei que nada pode acontecer comigo e sou eu quem estou no poder agora, então eles realmente não podem me tocar. Vou processá-los independentemente do pedido de desculpas, que foi bem meia boca para começar. E então veremos o que acontece quando terminarmos. A única coisa da qual tenho certeza é que vou garantir que eles paguem. Cansei de ser o cara legal agora, especialmente para pessoas que não o merecem. Meus pais foram totalmente cruéis comigo e nenhuma criança merece crescer em uma casa assim. Então, agora que tenho a chance de me vingar deles do meu jeito, com certeza farei isso. Eu tenho sido a pessoa mais madura até agora, mas não vejo razão para continuar assim por mais tempo, quando eles continuam pegando no meu pé repetidamente só porque querem um lugar no centro das atenções. É simplesmente nojento e eu não vou tolerar isso. Não mais. A atualização 2 Minha tia me ligou hoje para perguntar o que eu decidi fazer sobre a situação com meus pais, e disse a ela que estávamos entrando com o processo. Ela ficou satisfeita com a resposta e então me disse que estava orgulhosa de mim. Ela também se desculpou por nunca ter feito o suficiente quando eu era criança, mas honestamente, eu não a culpo. Naquela época, ela também estava apenas tentando abrir caminho no mundo e começando sua carreira, então ela realmente não podia se dar ao luxo de cuidar de mim, mas quando foi preciso, ela se adiantou e fez o que precisava ser feito, e serei eternamente grato por isso. Meus avós e todos os outros na minha família eram praticamente apaixonados pelos meus pais, então nenhum deles acreditaria se eu lhes contasse como meus pais eram na realidade e como me tratavam. Mesmo que minha tia tivesse ido ao conselho tutelar, haveria uma grande chance de eu ter acabado em um lar adotivo ou algo pior. Não estou dizendo que ela é perfeita, mas sinto a necessidade de defendê-la quando há tantas pessoas pulando na oportunidade de criticar a única pessoa que já havia me defendido, e tentado estar lá para mim em qualquer capacidade que pudesse. Não me importa se o que ela fez foi certo ou errado, mas o que quer que ela tenha feito foi bom o suficiente para mim. É isso aí. Não falei com meus pais depois do e-mail e eles provavelmente ainda estão esperando que eu retire o processo. Já se passaram quatro dias e decidimos que vamos seguir em frente com o mediador nomeado pelo tribunal para as negociações primeiro. E então, se necessário, deixaremos o caso ir a julgamento. Mas, por enquanto, um acordo extrajudicial é o que estamos tentando fazer. Meus pais têm dinheiro e têm muito, então não tenho nada do que me sentir culpado. E foram eles que erraram, então, claro, eles têm que pagar por isso. Não sei o que está acontecendo com os empregos deles agora, já que tem havido muita gritaria da parte deles quando postei aqueles vídeos deles, alegando que eu estava colocando seus empregos em risco fazendo isso. Eu não consigo acreditar na quantidade de manipulação e drama que os telefonemas e os e-mails deles estavam cheios. Só tenho sorte de não ter amolecido e caído em nada disso, porque isso teria sido bem triste e patético. E pensar que eles até tentaram equiparar os dois incidentes, como se o que eu fiz fosse tão ruim quanto o que eles fizeram, se não pior. Eles estavam espalhando rumores falsos sobre mim e eu apenas estava retaliando ao expor a verdade deles para o mundo. Honestamente, estou quase decidido a desarquivar os vídeos assim que essa mediação acabar, porque eles realmente merecem ser expostos, seus verdadeiros rostos deveriam ser conhecidos por todos no mundo. Atualização 3 O tribunal finalizou a mediação para nossas negociações hoje e fomos notificados. Meus pais me ligaram, eu os desbloquei por enquanto para essa conversa, para perguntar quando exatamente eu iria retirar o processo porque as coisas estavam saindo de controle agora. Eu disse a eles que isso não ia acontecer e eles simplesmente explodiram. Foi tão caótico na ligação que mal consegui entender o que exatamente eles estavam tentando me dizer, mas pude perceber que estavam muito irritados com isso. Houve muitos gritos incoerentes, então desliguei depois de um tempo. Mas então eles me ligaram de volta e foi meu pai quem me disse que eu realmente estava o irritando e que truques como esses não iriam assustá-lo. Eu reagi imediatamente e disse a eles o que eu pensava deles e desabafei tudo o que eu queria dizer. Foi duro, mas muito necessário, e me sinto muito melhor depois de dizer tudo. Depois disso, desliguei sem dar a eles outra chance falar, mas eles ainda vieram atrás de mim. Eles ligaram para minha tia e disseram a ela que eu os estava processando por motivos completamente idiotas, o que nem sequer é verdade, e tentaram manipulá-la para que ela se sentisse mal por eles, para que ela pudesse me persuadir a retirar o processo. Bem, minha tia não é tão fácil de manipular de qualquer maneira, e meus pais já usaram muito a carta do, somos família, no passado para que seja eficaz agora. Então ela disse a eles a mesma coisa que eu disse a ela para dizer. Ela disse a eles que poderia dar a eles sua simpatia, mas nada mais. E se eles a incomodassem mais depois disso, então perderiam também a simpatia dela, e ela definitivamente os bloquearia se continuassem a incomodá-la. Então, isso foi bem legal da parte dela. E depois disso, não ouvi mais falar deles por várias horas até a noite. Meus pais aparentemente entraram em contato com nossos outros familiares quando sua tentativa de conseguir minha tia do lado deles falhou, e contaram a elas que eu estava processando eles legalmente sem motivo algum. Então todos eles começaram a me enviar mensagens de texto dizendo a mesma coisa. Foi uma ideia mal executada porque ficou muito evidente para mim que eles enviaram para todos um texto modelo. Mas, em vez de mudar um pouco, a maioria das pessoas apenas me enviou a mesma mensagem exata. Então ficou claro para mim que meus pais os incitaram a fazer isso, esperando que eles conseguissem mudar minha opinião. É honestamente triste o quanto eles estão tentando consertar isso agora que sabem que estão ferrados. A atualização 4 Os procedimentos oficialmente começaram. Estamos dando uma pausa agora. Acabei de terminar o almoço e agora estou digitando isso no banheiro. Meus pais foram cruéis, mas está muito claro que eles estão perdendo essa. E eles terão que concordar com os nossos termos se quiserem evitar o tribunal. Quando paramos para o almoço, meu pai estava me olhando com raiva e minha mãe estava tentando consolá-lo como se fosse uma mulher em defesa de um filme. Mas ninguém estava comprando a atuação deles, porque sabíamos exatamente o que era isso, uma atuação. Meus amigos e parceiros de negócios têm sido muito solidários e estiveram ao meu lado em todos os momentos, o que sou realmente grato. Um dos meus amigos me disse que estaria lá se eu quisesse conversar depois disso, pois ele sabia que isso estava sendo muito emocionalmente pesado para mim lidar. E estou honestamente muito grato por, apesar de ter pais horríveis, ainda ter ótimos amigos e uma tia que me ama. Sou muito grato por tudo o que tenho. Isto nos leva ao fim desta história. É engraçado como esses pais deixam claro que não estão nem aí para o autor. Constantemente o trataram mal. Não se importaram em manter contato. E agora então tentam se encaixar na vida dele no instante em que ele estava alcançando algo. E depois de tudo, ainda agem como se o autor lhes devesse alguma coisa. O autor não estava errado de forma alguma aqui e tomou a decisão certa em continuar com o processo. Esses pais precisam sofrer as consequências de suas ações. Vamos para a próxima história. Meu pai exigiu que eu deixasse meu meio irmão mimado viver na minha casa se eu quisesse sua herança. Em uma semana, meu meio irmão gastou todas as suas economias com garotas e festas, então, eu o expulsei. Tenho 30 anos, nunca tinha conhecido meu meio irmão até semana passada. Meus pais se separaram quando eu era muito jovem e mal conhecia meu pai. Ele pagava pensão alimentícia, e bem, isso era tudo. Não é como se eu nunca tivesse tido uma interação com ele ou não tivesse boas lembranças de viagens e coisas do tipo. Mas a verdade é que eu não era realmente uma prioridade para ele. Ele se casou novamente quando eu tinha 10 anos, e meu meio irmão, Dusty, tinha 18 anos, nasceu pouco depois. Após o casamento do meu pai, ele se mudou para o exterior para viver com sua esposa em seu país de origem, o Reino Unido, e isso afastou ainda mais nosso relacionamento. Eu não queria continuar me esforçando para ser reconhecido pelo meu pai, mesmo naquela idade jovem, e ele lentamente deixou de ser uma parte importante da minha vida. Minha mãe, no entanto, fez tudo por mim e me ensinou a ser uma pessoa gentil e amorosa. Ela sempre tentou me ajudar a entender o ponto de vista do meu pai e foi o elo que impediu que eu cortasse completamente todo o contato com ele. No entanto, ela faleceu quando eu tinha 20 anos devido ao câncer. A perda dela ainda me afeta até hoje, e sem ela por perto, eu senti que tinha sido desconectado pela única pessoa que me amava incondicionalmente. Com aquele elo, eu senti como se basicamente perderia todo o contato com meu pai também. Mas para minha surpresa, ele não apenas veio para o funeral da minha mãe, mas ficou na minha casa por algumas semanas, me ajudando a me sentir melhor e a lamentar. Ele me contou histórias sobre como minha mãe era quando estudante universitária, as coisas que ela fazia e suas maneiras estranhas, que ele ainda se lembrava. Aquelas duas semanas provavelmente foram emocionalmente as mais próximas que já estive dele em toda a minha vida. E isso me fez aceitar o fato de que ainda tinha uma figura paterna em minha vida. E quando ele voltou para o Reino Unido, continuamos em contato. Às vezes, eu fazia videochamadas com ele e falava brevemente com sua esposa ou Justin. Mas o vínculo era mais de cortesia do que qualquer outra coisa. Eu entendia que eles eram uma parte diferente da vida do meu pai, e nem eu nem minha família estávamos tão interessados em nos misturar. Além disso, é difícil formar muito vínculo quando se vive do outro lado do oceano. Meu pai fazia viagens frequentes para minha cidade a trabalho e eu conseguia me atualizar com ele. Então, durante uma dessas reuniões, houve um momento muito catártico entre nós em que ele pediu desculpas por não me priorizar durante minha infância e até me disse que deixou uma parte significativa de dinheiro em seu testamento para mim. Lembro-me dele dizendo, eu sei que isso não pode compensar nada do passado, filho. Eu só espero que mantenha seu futuro estável. Foi um momento de coração a coração que ficou comigo. E eu o perdoei por sua criação ruim enquanto eu crescia. Não totalmente. Eu nem mesmo acho que seja possível perdoar alguém completamente por isso. Mas eu queria remover o obstáculo em direção ao vínculo crescente que tinha com ele. As coisas mudaram depois desse momento. Começou a parecer que eu tinha uma família novamente. Meu pai e sua família, exceto Josh porque ele tinha seus exames do ensino médio, vieram ao meu casamento com Clara, de 32 anos, quando eu tinha 28 anos, e até visitei o Reino Unido como parte de minha lua de mel. A esposa do meu pai era uma mulher adorável, embora um pouco distante da vida real quando se tratava de questões financeiras. Quero dizer, meu pai é rico, e ela é de uma família muito chique que são estereótipos britânicos ambulantes como se tivessem saído diretamente de novela. Então, enquanto nos dávamos bem, definitivamente havia uma lacuna cultural entre nós. Eu não estava mais tão isolado quanto pensava que estaria. As coisas pareciam ainda melhores porque meu pai planejava morar na minha cidade, nos Estados Unidos, após se aposentar, o que estava a apenas alguns anos de distância. Ele também queria que Justin fosse para a faculdade onde ele se formou, então havia uma chance de que eu finalmente encontraria meu meio-irmão. Por sorte, eu havia me estabelecido bastante perto da faculdade do meu pai, e tendo ido lá mesmo, pensei que seria uma boa ideia convidar Justin para morar comigo e Clara para se acostumar com a vida americana. Meu pai estava extasiado com a ideia e, em poucas semanas, Justin estava na minha porta. No entanto, desde o momento em que nos conhecemos, houve tensão entre nós. Justin havia crescido com dois pais ricos enquanto eu havia crescido com apenas minha mãe, que não era rica. Ele era mimado e toda a sua maneira de viver era completamente alienígena para mim. No único dia em que nos encontramos, ele desperdiçou comida em um restaurante, reclamou de uma garçonete por querer uma gorjeta, e gastou milhares de dólares no shopping do aeroporto. Não estou brincando. Milhares de dólares. Ele estava chateado porque nossa casa não tinha uma piscina externa e basicamente nos menosprezou, a minha Clara, por vivermos assim. Eu me segurei quando estava na frente dele, mas estava fervendo por dentro. Assim que tive a chance, liguei para meu pai e disse que isso não ia dar certo. Para minha surpresa, ele não queria ouvir nada disso. Não sei de onde isso estava vindo, mas ele se sentia ressentido por eu não estar dando uma chance a Justin. Ele disse, vamos lá, você o conheceu por um dia. Ele é um bom garoto, juro. Por favor, dê uma chance a ele. Quero dizer, eu entendi o ponto de vista dele, mas ao mesmo tempo, você pode simplesmente perceber que alguém vai ser um completo idiota mimado no momento que você o conhece. Novamente, todas essas reflexões eram apenas isso, reflexões. Eu fui muito mais diplomático ao explicar porque não queria o Justin por perto, mas falhei. A conversa ficou um pouco confusa e meu pai disse, se vocês dois não conseguem ser irmãos, eu teria que dar minha fortuna para a pessoa que eu consegui criar. Você entende isso, certo? Vocês dois precisam se dar bem porque eu quero ter uma família sem brigas internas. Caso contrário, podemos simplesmente ter o tipo de relacionamento que tínhamos antes. Você precisa se comprometer não apenas comigo, mas também com minha esposa e meu filho. Isso foi um golpe baixo na minha opinião, mas decidi que talvez fosse melhor tentar manter o Justin por perto por mais algumas semanas. Depois disso, meu pai também estaria na cidade e meu meio irmão mimado estaria fora daqui. Simples o suficiente, certo? Errado. Muito, muito errado. No dia seguinte, enquanto o Claire e o íamos trabalhar, o Justin estava dormindo no quarto de hóspedes. Perguntei a ele quais eram seus planos e se precisava de ajuda com o processo de admissão na faculdade, mas ele apenas disse que estava muito cansado e que relaxaria o dia todo. Quando cheguei em casa à noite, a casa estava uma bagunça. Havia uma festa enorme acontecendo na minha casa porque aparentemente ele saiu de tarde e fez amizade com algumas garotas. Ele queria impressionar. Depois de comprar roupas caras para elas, ele as deixou e todos os amigos delas fazerem uma festa na minha casa. Enquanto eu estava expulsando todo mundo, Clara saiu da casa visivelmente agitada e me disse que um cara bêbado havia dado em cima dela. Não só minha casa foi arruinada, mas minha esposa se sentiu insegura em sua própria casa por causa da estupidez do Justin. Eu fiquei furioso e disse a ele que ele nunca mais seria permitido na minha casa. Quando ele perguntou, qual é, e para onde eu deveria ir, respondi que ele deveria reservar um maldito quarto de hotel. Foi quando descobri que ele tinha gastado todo o dinheiro que o pai havia dado a ele para se estabelecer nos Estados Unidos. Tudo foi embora literalmente em poucos dias. Eu não me importava nem um pouco e disse a ele para se virar. Na manhã seguinte, meu pai me ligou e disse que estava realmente decepcionado por eu deixar um garoto se virar assim. Aparentemente, o idiota ligou para o pai dele e passou a noite em um posto de gasolina. Eu sei que ele era muito mimado e definitivamente não vou pedir desculpas por ter sido duro com ele. Mas estou errado por expulsar de casa alguém em um país com o qual ele não está familiarizado. A atualização 1 Então, meu pai chegou nos Estados Unidos. Ele reservou um voo cedo e enviou mais dinheiro para o Justin para que ele pudesse se hospedar em um hotel. Eu não ia ceder em deixar meu meio irmão voltar para minha casa, mas convidei meu pai para minha casa para conversarmos se ele fosse tão teimoso em forçar um vínculo com o Justin, embora eu fosse dizer a ele que não me importava menos com a herança dele. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Atualização 2 Falar com meu pai foi uma montanha russa. Primeiro, não foi só ele quem veio, sua esposa também veio. E para minha consternação, o Justin também. Eu não pude fazer muito sobre isso. E todos nós sentamos de forma desconfortável na sala de estar. Então, para minha surpresa, Justin se levantou e pediu desculpas por seu comportamento. Foi ensaiado e soou como um pirralho mimado sendo obrigado a se desculpar pelos pais, o que não está muito longe da realidade. Meu pai então disse que também não entendia totalmente a extensão do comportamento de Justin, e depois de descobrir como ele havia gastado todas as suas economias ao examinar seu histórico de transações, teve uma conversa séria com Justin. Não me surpreende que esse garoto tenha contado uma história muito diferente para o pai, basicamente dizendo que perdeu seu dinheiro em um golpe do qual foi vítima e eu não estava disposto a ouvi-lo. Eu ri disso e disse, Pai, agradeço por fazer seu filho pedir desculpas, mas isso não muda o que sinto por ele. Não vou deixá-lo ficar comigo, e nem o consideraria minha família a menos que ele prove que está genuinamente arrependido. Eu respeito você e sua esposa, mas preciso de tempo antes de realmente pensar em chamar Justin de meu irmão. Isso mudou o tom de apologético para Gélido mais uma vez. E eles saíram sem prometer se encontrar ou consertar as coisas. A herança nunca foi mencionada novamente, e acho que isso significa que meu pai ainda mantém o que disse. Clara acha que seria melhor para mim apenas fingir consertar as pontes com meu meio irmão para que meu pai se sinta mais seguro sobre sua família. E eu não perco o relacionamento que construí com ele ao longo dos anos, mas simplesmente não consigo me obrigar a fazer isso. Atualização 3 Então, faz um mês desde que meu pai se mudou para os Estados Unidos. Nesse tempo, não conversamos realmente um com o outro, e acho que o Justin finalmente se mudou para um alojamento da faculdade. No entanto, para minha surpresa, recebi uma ligação da esposa do meu pai e ela teve uma conversa sincera comigo, na qual ela admitiu que Justin foi mimado por causa dela. Meu pai só queria que eu tivesse um relacionamento com meu meio irmão porque estava inseguro sobre unir as duas partes diferentes de sua vida. Ele achava que era um pré-requisito para mim e Justin se respeitarem para evitar que sua família se fragmentasse. Ele havia confidenciado a ela sobre esses sentimentos, mas se sentia muito envergonhado para entrar em contato comigo. Agradeci por me informar, e disse a ela que entraria em contato com o meu pai quando me sentisse pronto. Falei com o meu pai por telefone e ficou claro que ele sentia a minha falta e vice-versa. Ele admitiu ser um idiota e se culpar pelo comportamento terrível do Justin, enquanto também me obrigava a conviver com isso. Ele pediu desculpas por me ameaçar em relação à herança e disse que eu receberia o que merecia, independentemente. Agradeci a ele e o tranquilizei sobre nosso relacionamento e como não é obrigatório para mim me dar bem com Justin para respeitar sua nova família. Isso nos leva ao fim desta história. Eu diria ao pai para manter sua herança para o filho que ele criou. Ele usou isso contra o autor uma vez, e eu nunca permitiria que ele tivesse a oportunidade de fazer isso novamente. Esse pai carece de comprometimento e integridade. Se ele tivesse educado seu filho adequadamente, isso não teria acontecido. A única parte boa da história é que os pais reconheceram que o filho é assim por culpa deles, especialmente a mãe. Ela assumiu total responsabilidade e tentou consertar a relação entre o autor e seu pai. E o pai não discutiu. Imediatamente tentou consertar. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho